Ah, gurisardinho, olha só quem tá no rolê! Gustavo da Cinquentinha! Ô meu, teu canal como é que é? É Gustavo da Mobi, né? É Gustavo da Mobi, né? É! Vira aí, ó! Então, gurisardinho, é Gustavo da Mobi! Vai tá o link na descrição do vídeo! O cara é louco, velho! Antes de eu começar a gravar, ele deu um grau! É fudido! Meteu um grau nela, velho! É mesmo! E eu não gravei! Eu fui gravar depois, ó! Não, tá aqui não, mostra pro meu cara! Tô fudido! Ah, que do jeito daqui? T御 ideia no canal, é como é que tá mesmo? Ok, tira! Tira uma, eu vi uma canal que tá na canal! Tira uma, não sabe, não sabe né? Chotros também não sabe o meu cara... Nesse lado aqui é muito mais carro No outro lado da cidade é mais gente Aqui é muito carro, pá Trânsito Eu vou roubar um pouco mais desse, só para que você era gostado Vamos reto Deixa, deixa, deixa Deixa que eu atrapalhar o trânsito Vamos aonde? Onde é que a gente vai? 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 Vamos para lá para o baixo Vamos indo lá para o centrinho É fudido Moleque doido Posta hoje o vídeo Hã? Posta hoje Bom, eu posso, esse aí eu vou postar Porra, devia ter ido Rapaz, isso que não é nem verão ainda E olha só a quantidade de gente que tem no litoral Essa mudança aí de tempo deixa o cara com o nariz escorrendo, caralho O cara pega, para, o cara pega, para, fica olhando, vê se o cara, vê se vai, não vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ele é. Tu vai? Encosta aí. Encosta aí. Vou pra casa. Tu vai já? Então tá? Vou por aqui. Tá. Pode crer. Falou. Falou, meu. A mesa vai sair. Não sei. A mesa vai sair. É. Porque hoje a gente combina alguma coisa. Eu não sei se eu vou ficar por aí. Tá. Mas a gente combina. Falou. É fudido. Ah. Chamando o grau ainda. Ele vai embora. Tá. Ah. Que mal. Aham. Do caralho. Então tá. Qualquer hora dessa eu quero ver se eu vou dar uma voltinha nessa 50 aí. Falou, grisada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.